De pau a pique, baldrame os de arueira, sua casa de madeira, ele fez lá no sertão. O rego d'água trouxe lá da cabeceira, fez a bica, fez pineira, fez monjola e fez pilão. Acostumado sempre na árvore da roceira, enfrentou a capoeira a peso do enxadão. Fechou a roça toda de arame farpado, fez o pastinho pro gado e pro cavalo a lasão. Ali pra muitos não passava de um deserto, por não ter vizinho perto, nem asfalto na estrada. A sua luz era o azeite na candeia, que tampou por clareia, lá na trave pendurada. Seus companheiros eram apenas seus cachorros, batido no pé do morro pra espantar a bicharada. Mas o teu rancho feito ali no pé da serra, era mesmo um céu na terra e só faltava a sua amada. Fim de semana, chapéu novo e cinturão, e no arreio do alazão, sua baldrana amarela. Quase oito léguas, sempre de marcha batida, pra ir ver sua querida na distante currutela. E só voltava quando era madrugada, trazendo da sua amada ainda mais paixão por ela. Sempre sozinho, mas feliz, fazia planos, porque no final do ano iria se casar com ela. Um certo dia foi rever seu grande amor, mas só tristeza encontrou, vendo a casa abandonada. E um aviso pra afinar sua ilusão, foi escrito com carvão, na porteira da chegada. Dizendo a ele, tomei esta decisão, porque no meu coração, outro alguém já fez morada. Sei que com ele, vou ter mais luxo e conforto, mas se eu fiz seu sonho morto, perdoe-me se eu fui culpada. Primeira vez que este homem forte e matuto, vestiu seu mundo de luto e lágrimas jorrou ao jão. E dos seus lábios, um sorriso amarelo, bateu forte igual martelo, no seu pobre coração. Amargurado e triste, voltou pra casa, no seu peito virou brasa, as letras feitas com carvão. Meu abandono foi te consumindo aos poucos, no final este caboclo morreu de tanta paixão.